Amém, a voz do bom bem celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a vosso criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao vosso criador. Deus e Pai nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Vamos, glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao vosso criador. Glória a Deus, glória ao vosso criador. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênio do Pai. Hoje, Deus poder e o santo, nossas curvas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso criador. Você está junto, Pai, como o nosso intercessor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador.